Diga. O que há com Serena? Eu ainda não cheguei a uma conclusão definitiva. Mas estou cada vez mais certo. Ela pode ter um problema no coração. Não, não diga isso, por favor. Ah não, há um tanto tempo para me apaixonar novamente, para sentir a vida recomeçar, e agora você vem me dizer que a Serena tem uma doença no coração? Acalme-se. Eu não estou dizendo que o pior pode acontecer. Eu nem sei ao certo na verdade, eu estou me baseando nos sintomas. Ela teve essa reação várias vezes. Ela sente uma dor. A dor no coração? Ela não aparece só quando é alguma coisa realmente grave, Eduardo? Mas pode ser que essa dor não seja exatamente no coração. Ela sente uma pressão no peito, sente tonturas. Hoje o coração disparou. E do que suspeita? Vamos esperar para observar melhor. Tudo leva a crer que ela nasceu com isso. A sequela do tiro. Continua achando que essa moça é a Luna que voltou em outro corpo. Acha que o que ela sente agora, o problema que ela tem agora, é a consequência da outra vida. Sim, e se for? E se for? Você está transtornado, você está cansado. Eu sei que você está sofrendo, mas você não pode fazer nada agora. É preciso esperar, dar tempo ao tempo, para a gente avaliar melhor o que ela tem. Esperar. Como posso esperar mais? E se passei a vida inteira esperando. Já me deixou uma vez, Luna? Vai me deixar novamente? Hã? Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu já disse que não quero nada de beijos, Robeval. Nós fizemos um trato. Nada de gestos de carinho ou beijos. Diante dos outros nós seremos um casal, sim. Mas não haverá nada um com o outro na intimidade. Peraí, peraí. Você saiu da sala pra correr atrás da minha filha? Ai, ai. A gente se encontrou sem querer, seus vó. É. Já não chega você ter desencaminhado o meu tesouro. Agora você quer tirar umas casquinhas. Ai, ai. Você quer tirar umas casquinhas. Ai, ai. Vamos lá daqui. Ai, ai, seus vó. Esse aqui. Esse. Gostei desse pano. É muito caro. Bom, barato não é. Mas eu faço um precinho camarada. Quando eu casar eu vou querer um vestido nesse pano. É lindo. Compra este e guarda pra forrar seu caixão, Teresinha. Porque casar não casa nunca mais. Já passou da idade faz tempo. A senhora é menina, por acaso? Mas casei. E tive uma filha linda como uma princesa. Meu falecido era um homem de porte. Tem alguma foto aí do falecido? Eu tenho tanta curiosidade. Vai ficar na curiosidade. Porque eu não mostro pra ninguém. Eu converso com aquela fotografia do falecido. Como se ele estivesse vivo. Hã? Hã?